e começando mais um vídeo vou agora na rua antônio pereira fiuza pegar o celular de um cliente para arrumar já estou na rua essa rua aqui liga aqui é Pompeu Real na Vila Esperança nossa senhora está ruim de parar aqui dá uma estacionada rapidinho aqui é isso mesmo é aline vou dar uma pausa no vídeo bom acabei de retirar o celular aqui então na casa do cliente agora vou fazer o retorno aqui embaixo e vou subir lá para o supermercado agora vou fazer o retorno aqui vamos lá 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 Acessário agora Pompeu Reale novamente A polícia militar fazendo a abordagem Pelo jeito levou os dois rapazes ali O chafariz hoje está desligado Vou parar agora no estacionamento do Barbosa Hoje está bem tranquilo, bem vazio Pelo jeito vão colocar cobertura Nesse estacionamento Então esse é mais um vídeo Até o próximo Curta os vídeos, deixe seu like E até o próximo Fui